Fala pessoal, bom dia. Primeiro vídeo do ano. Vamos que vamos. Resolução de uma questão, tá? Número 26. Concurso público aí para... Estado pela FAPESI, com... EPEZ, com... Pra CELESC, que são SA no ano 2000, tá? Então, a questão relacionada ao cálculo diário. Então, lá para a questão. Essa daí, ó. Um terreno definido pelas coordenadas. Lembrando que aqui... Aqui. Tá? Então, um terreno definido pelas coordenadas. Certesiana, né? As coordenadas dos vértices. Então, vamos supor aqui, olha só. 2, 3, 4. Se o terreno fosse aqui, ó. 1, 2, 4. Foi realizado um desmembramento. De uma área. Com as seguintes coordenadas. Então, ele pegou dessa área total aqui. E... Porque ele calculou. Lembrou e retirou uma partezinha aqui. E quer saber a área... Que sobrou a área remanescente, tá? Então, a ideia é essa. Não necessariamente tem esse formato aqui. Foi só pra poder exemplificar pra vocês. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a área total. E a área desmembrada, né? A área que ele retirou lá. A área que foi desmembrada e delimitada por essas coordenadas aqui, ó. Beleza? É a área também tirada aqui. É o que eu vou chamar... 3, 7, 8. Beleza? Então, a primeira coisa que você tem que saber... Você vai calcular essa área aqui. Com base no modelo de Gauss, tá? O método analítico. O que você vai fazer pra facilitar? Vou colocar aqui, ó. Cada primeira área. Vai ser... Vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. É... Aqui vou colocar X. Então, vai ser X. É... 255. Y, 545. 0,2. 405. 540. 0,3. 400. Y, 495. 0,4. 0,2. 0,2. 0,2. 0,2. 0,2. 0,2. Isso... Vou colocar aqui, ó. Na área 1, tá? Aqui, ó. Nessa outra área aqui, eu tenho os pontos. Ponto... Vou colocar aqui, ó. 0,5. 0,3. 0,3. 0,3. 0,3. 0,3. Vale... 300. 0,3. 0,4. 0,5. Vale 400. 0,5. 0,5. 0,5. 0,5. 0,5. 0,5. noventa e 1.8 presente assim então é ordenados a área total da área que foi desmembrada aqui ó o tal área lembrado ele quer a área remanescente o que sobrou não basta calcular a área total menos a área lembrado que você vai ter a área então para calcular a área de gauss eu vou repetir o ponto 1 repete o primeiro a 255 545 aqui uma coisa no cálculo aqui eu vou fazer o seguinte vocês vão fazer o produto essa direita então esse vezes mais vezes mais vezes mais vezes mais vezes esse sentido tomar depois vai dar um valor essa área nesse sentido e chamar de s1 tá então s1 fazendo essa aplicação e essa soma vocês vão encontrar aqui 678 mil e 900 então 678 mil a metros quadrados 67 mil 678 mil e 900 agora fazendo essa a aplicação aqui ó s2 vou chamar de s2 vocês vão encontrar 693 mil e 900 então 693 mil e 900 693 mil e 900 quadrados então a área total tá é o valor absoluto que é s1 s2 dividido por 2 vai encontrar que a área total vai ser igual 6 mil metros quadrados desculpa 7.500 metros quadrados 7.500 metros quadrados 7.500 metros quadrados vou repetir o procedimento aqui para esse para a área para a área para a área para a área lembrar este mais este de s1 vai ser igual 773 mil e 700 773 700 metros quadrados agora eu tenho essa daqui vou fazer este, este mais este este mais este vou procurar um S2 que vai ser igual 776 mil e 700 773 mil e 700 773 mil e 700 a área lembrada vai ser igual o ABS o valor absoluto S1 menos S2 dividido por 2 a área lembrada vai ser igual o que? menos valores 500 metros quadrados 500 metros quadrados certo? então a área remanescente vai ser igual a área total menos a área lembrada logo a área remanescente vai ser igual a área total 7500 metros quadrados menos a área desmembrada 1500 metros quadrados a área remanescente 6.000 metros quadrados logo a alternativa correta é C beleza pessoal? então é isso espero que tenha entendido qualquer dúvida e deixe nos comentários forte abraço até mais e deixe nos comentários